Então vamos lá, cuidado com o seguinte, aqui nesse componente eu tenho como selecionar ele num todo, clicando em qualquer uma das abas aqui acima, eu tenho como selecionar somente a região aonde vão ficar as informações. Quando eu quiser selecionar todo o Tape Control, eu clico aqui acima, em cima de uma das abas. Então clica em cima de uma dessas abas, que ele vai te mostrar as informações aqui do Tape Control. Para que você se localize melhor em qual componente você está selecionado, aqui na propriedade ele vai mostrar acima, tá joia? Então sempre vejam aqui o meu, tá escrito Tape Control, são as propriedades do Tape Control e não do Tape Page que está aqui abaixo. Você vai procurar justamente nas propriedades do Tape Control, uma opção aqui, uma propriedade chamada Tape Pages, aonde está escrito aqui Coleção, e vai clicar nesses três pontinhos à direita, e ele vai abrir as informações das páginas. Clica sobre o Tape Page 1, desce a barra de rolagem aqui e busca a opção de texto, text, e coloca o nome que você quiser. Essa primeira vai listar as categorias, então vou deixar como nome de listar mesmo. Clica sobre essa segunda, deixa eu ver aqui porque ele não deu, text, provavelmente porque eu não cliquei ainda, ok. Clica sobre o segundo, ele já até mostrou ali, e aqui vão ser as configurações, onde eu vou poder cadastrar, editar, excluir, etc. Já vou fazer então aí, né, algumas modificações. Perfeito, então eu já tenho aqui o nome listar e o nome configurações. Clica sobre o listar, tá joia? E vamos aqui então nessa tela de listar, arrastar alguns componentes que vão ser exibidos pra essa área. Pra isso, vem aqui em caixa de ferramenta, arrasta um label, aqui ó, label, ok. Arrastem também um text box, uma área de texto. Então aqui nós vamos ter aqui um text box, que vai ser para busca, depois eu vou explicar um pouco melhor isso aqui. E arrastem três botões, um button, né, ou pode jogar um aqui, dar um ctrl c, um ctrl v, se você preferir aí, pra fazer três. Beleza, então aqui eu tenho aí a configuração para o listar. Perceba que se eu clicar em configurações, ele não tem que mostrar nada. Quando eu clicar na aba listar, ele vai mostrar então essas informações. Aqui então, ó, nós vamos ter um campo de busca, como eu falei, né, a busca a gente sabe que é a busca das categorias, a gente estava configurando elas como busca por nome. Então nesse label, vem aqui no text dele e coloca aqui, ó, nome, que eu sei que eu vou fazer então ali a busca por nome. Essa caixa vai ser a caixa então onde vai ser digitado o nome pra busca, né. Então eu posso até dar um nome pra ela aqui também, eu preciso dar esse nome, porque depois eu vou ter que utilizar ela na programação, então tem que passar as referências aí, né. Eu vou chamar ela de txt buscar, tá joia? Aqui você vai ter o parâmetro para o name. Em toda caixa de texto eu vou chamar de txt. Então como ela vai ser busca, txt buscar. E aqui eu vou ter os botões, deixa eu colocar um pouco mais bem organizado. Muitos juntos. Ok. Esse primeiro botão aqui vai ser o meu botão, vamos aqui para o name dele, né, btn, btn vai ser o prefixo e ele vai buscar. Então btn, buscar. E o texto dele você altera em txt, tá joia? Então aqui em txt eu vou colocar buscar. Tem o nome de referência do objeto, que é o name, e tem o text, que é o que vai aparecer ali. Esse segundo vai ser o meu deletar, ou apagar aí como vocês preferirem. O nome dele vai ser btn deletar. E esse terceiro vai ser o meu btn imprimir. A gente vai trabalhar depois também com relatórios, impressão. Uma coisa bem bacana aí no desenvolvimento para vocês. Aqui então, imprimir em txt. Perfeito. Temos aqui já, né, o princípio do que seria necessário. Vou até juntar mais, porque eu estou achando que ficou muito estranho isso aqui longe. Aí. Ok. Tendo feito isso, né, aqui abaixo eu vou precisar de fazer o seguinte. Seria interessante a gente colocar um label, somente para poder mostrar uma informação do total de registros. Isso aí também é bacana. Os alunos me pediram muito isso aí no outro sistema de vendas que eu fiz com C Sharp também. Então, muita coisa aqui que eu não implementei no de vendas, eu vou implementar aqui para vocês. Nem preciso de colocar nada do text. Só coloca aqui o seguinte. No name, para a gente depois programar esse label, coloca um nome para ele. LBL, LBL Total, LBL Total, label então que vai guardar essas informações. E aqui um pouco mais abaixo a gente pode colocar um Data Grid View, que vai ser uma área para a gente poder então visualizar, que seria aquela tabela para a gente poder visualizar as categorias. Eu vou continuar aqui na próxima aula, porque eu também quero colocar um outro botão que vai ser voltado para a eliminação aqui dos registros dentro dessa tabela.